Fala aí pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Rapaziada, eu tenho três coisas muito legais pra falar pra você nesse vídeo de hoje. E as três são o evento do Drampa, que vai estar começando inclusive hoje. O evento do Enamoros, vai ter o lançamento do Enamoros aqui no Pokémon GO, na sua forma encarnada, né? Encarnate, acho que é isso. Que são reis elite, eu vou explicar pra você também. E uma live que a gente vai fazer com vocês aí, com vários sorteios de gift cards. Então você que tiver interesse, fique nesse vídeo pra você saber tudo aí, beleza? Rapaziada, vamos começar nosso vídeo de hoje aqui. Sejam bem-vindos, bem-vindos por estar aqui com a gente nesse domingão. Não se esqueça que quem de vocês aí puder se inscrever no canal, a sua inscrição é muito importante, que ajuda muito esse canal a crescer. E também, se quiser, de sua vontade, deixar um comentáriozinho, um like, tudo é muito bom, beleza? Vou falar primeiro sobre a live, que eu acho que é uma coisa que vai interessar bastante pra vocês. E aí a gente já vem aqui com os eventos, vou falar bem brevemente, rapidinho, tá? Pessoal, no final do mês, eu não sei ainda qual dia, porque eu não sei quando que o produto chega aqui pra mim. Mas eles estão dizendo que os envios vai ser no final do mês, tá? Então, no final do mês, fica de olho nos nossos vídeos, nas nossas lives e também nos stories do nosso Instagram, que eu vou estar avisando vocês certinho, o dia e a hora, beleza? Que vai chegar pra gente esse produto aí que você tá vendo agora na sua tela, que é uma case, né? Uma caixa de minibox da nova coleção de TCG, que é Destinos de Paldeia, tá? Serão 12 minibox que a gente vai receber aqui e eu pretendo fazer uma live com vocês, abrindo todos eles. Então vai ser uma live longa, legal, vai ser bem bacana e tal. E eu tenho algumas metas pra esse dia. E eu vou, desde hoje até lá, eu vou estar juntando aí vários gift cards, né? Que a gente receber aí do pessoal que quiser contribuir e também aqueles que eu consegui comprar. Porque eu quero colocar várias metas nesse dia durante as lives e cada meta que for atingindo, eu mando um gift card pra vocês do chat. Gift cards de 30 reais cada um, tá bom? Então você que quiser aí, ó, comprar suas incubadoras, seus passes no Pokémon Go, você pode tentar ganhar um gift card aí nesse dia, beleza? Por exemplo, assim, pessoal, eu quero muito tirar o Charizard. Aí tirou o Charizard, gift card pro chat. Quero tirar a carta do Dito. Se saiu o Dito, gift card pro chat. E por aí vai. Eu vou tentar juntar vários gift cards pra poder colocar uma meta pra cada um. E quem sabe, se atingir todas, vocês ganharem todos os gift cards aí. Eu vou mandando pra vocês através de sorteios na hora, ao vivo, no chat, pra quem tiver no chat ali na hora, beleza? Então esse é o nosso primeiro recado. Vamos agora para o eventinho do Drampa aqui, pessoal. Que hoje eu ia fazer live com vocês, inclusive eu marquei, né? Falei, ó, amanhã tem live, hein? Só que hoje vai ter o aniversário de um colega meu, pessoal, que eu quero ir lá prestigiar. E tá com eles lá, beleza? Então vamos... vou trazer só o vídeo pra vocês, mas a gente vem com a live na terça-feira, tá bom? Vou explicar isso também. Vamos lá. Então, ó, amanhã, segunda-feira, dia 5, dia 10, começa o evento. Ou seja, hoje, às 18 horas lá em Wellington, já tá rolando, 20 horas em Sydney, né? Aqueles mesmos horários de sempre. Nesse evento, pessoal, vai ter o lançamento do Drampa, que é um pokémon aí. E já vai tá lançando ele com o Shiny, então você já pode tentar conseguir o brilhante dele. Nesse evento tem alguns bônus. Maior chance de pokémon sortudo nas trocas. Ou seja, faça ali suas 100 trocas diárias que vai vir vários sortudos. Pelo menos é o que eles estão prometendo, né? Maior chance de amizade sortuda. Então, todos os seus amigos nível 4 de coração, interaja com ele todos os dias, né? Faça ali o... ou você manda, ou você abre o presente pra conseguir várias amizades sortudas. Mais doces por capturar pokémon com boa, ótima e excelente. Ou seja, todo pokémon que você pegar e acertou um boa, um ótimo, excelente. Muito provavelmente você vai ganhar mais candies dele, mais doces, né? E também Candy GG pra treinadores aí acima do nível 31. Aqui uma coisa que eu achei ruim, pessoal. Pokémons selvagens do evento. Não tem o Drampa, né? Aqui tá o Magikarp, o Dratinho, o Chaco, o Finiken, o Squelp, Noibet e o Jangmu. Legal aqui o Jangmu, que é um pokémon que aparece pouco. Então, muitas pessoas têm dificuldade de fazer o seu... Jacabu lá, esqueci o nome. Jacabu, sei lá. A evolução dele, então aqui é uma boa. Você que não tem ainda a medalha de platina, de Magikarp Big. Aqui tá uma boa oportunidade também. Principalmente você que faz aí ou contrata serviço de auto-farm. Provavelmente você vem pegar bastante carpa e subir a sua medalha. Mesma coisa pra conseguir doces de Dratinho, né? E tudo mais. Jangmu, Noibet. São dois pokémons que não aparecem com tanta frequência. Então é uma boa hora pra farmar eles. A carpa pela medalha é o Dratinho por importância, né? E esses três aqui fica a critério aí de quem goste, né? A evolução do Squelp eu vejo ser usada no PVP. Não sei se é tão bom, não vejo tanto, mas já vi ser usada. Agora, Delphox eu não curto muito. E o Shunk eu acho que deve ser bom na copinha, não sei. Honestamente, tô meio por fora. Então, na minha opinião, ficou ruim aqui. Faltou o Drampa selvagem, né, cara? Pra gente caçar o Shine mais legal e tal. Nas raids, pessoal, vai ter raid nível 1 desses três aqui. Na minha opinião, não vale gastar passe. E na raid nível 3 tem esses três aqui que já vale. Que aí você que tem passe de sobra aí, só lembrando que no fim do mês... Aliás, mais pro meio, fim do mês, né? Tem os... Os safaris? É safari? Meu Deus, não sei se é safari, se é tour. É tour, é tour. Tem os tours aí que vai ter várias raids aí de... De alga e pau que é origem, né? Esse mês também tem raids de giratina, tem raids de vários pokémons top. Então, não é hora de ficar gastando passe à toa. Mas quem tiver passe sobrando, Druidgon é legal, Turtonator é legal e o Drampa é lançamento, beleza? Aqui, pessoal, já tem uma coisa interessante, ó. São as missões de campo, aquelas que vêm no Pokéstop, né? E a gente tem a missão do Drampa. Então, aqui é uma ótima oportunidade pra você não gastar os seus passes. Missão é de graça, raid é pago. Então, faça a missão. Inclusive, também tem a missão do Druidgon e também tem a missão do Turtonator. Ou seja, não tem motivo nenhum pra ficar gastando passe com o raid. Como eu disse lá, só se tiver sobrando mesmo, né? Porque tem missão dos três aqui, clã. Então, vale a pena, por exemplo, a gente... Vamos falar de uma live aqui. Ah, vou fazer uma live desse evento. O que eu faria? Selvagem seria legal um auto-farm pra fazer bastante Candy da Carpa e tal. Aquilo que eu já comentei. Raid eu não faria. O que eu faria? Eu focaria, né? Colocaria meu foco em ficar fazendo missões. Missões do Drampa, principalmente porque é lançamento, pra tentar conseguir o 100% dele. Tentar conseguir o Shine. E depois que eu conseguisse, eu também faria de Turtonators e Druidgon com o mesmo intuito aí, beleza? Além disso, também tem a missão do Gumi aqui, ó. Tem vários pokémons interessantes aqui nas missões, pessoal. Missão é uma coisa que tá bem melhor do que o Spawn Selvagem nesse evento. Tem missão paga, que não costuma valer a pena. Todas as que tem aí, nunca vi nada demais. Aqui é o seguinte, tem um desafio global, pessoal. Ou seja, a partir de que começou o evento, tá rolando pro mundo inteiro. Então, quanto mais captura boa, ótima e excelente você faz, vai acumulando e contando pra esse desafio. Então, tem um número a ser batido aqui, ó, que eu acho que é um bilhão, né? Eu acho que é um bilhão de arremessos que tem que ser feito por todo mundo, no mundo inteiro. Isso aí vai bater muito fácil, tá? Por exemplo, a gente que faz o auto-farm aí, pô, quantos que faz por hora ali? É muita coisa, né? Isso aqui vai bater muito fácil, muito rápido. E aí, eles falaram que quando bater essa meta, eles vão liberar alguns ataques pra pokémons, tá? Então, tem um certo pokémon aqui, dois, né? Que vai ganhar um ataque de terra. Um normal, um dragão e um fada. Não sabemos quem é, mas você vai poder conseguir esses ataques nesses pokémons evoluindo, beleza? Então, se lembrem que não vai ser aí com TM. Vai ser evoluindo. Não sabemos quais ainda, a gente só vai saber depois. Uma outra coisa que vale a pena falar também, é que a gente não sabe qual vai ser a missão do Drampa, né? Qual vai ser a missão que vai dar o Drampa? Qual vai ser a missão do Turtonator, do Druidgon? Essas coisas, a gente só vai saber depois que começar o evento. Provavelmente, muito provavelmente, a hora que você tá vendo esse vídeo aqui, já deve ter começado o evento em algum lugar, já tem as missões. Então, fiquem de olho nas redes sociais aí, pra você ficar por dentro e ir direto nelas, beleza? Não se esqueça também de que tem aplicativos tipo Cordes Go, que ajudam nisso. E não se esqueça também de ter uma missão de escaneamento parada, beleza? Se você não entende muito sobre isso, pega qualquer vídeo meu aí sobre Limbo, que eu falo bastante sobre isso. Esse desafio global aqui, pessoal, de quando atingir um bilhão de arremessos bons, né? Ele não só vai liberar ataques, como vai liberar também mais pokémons selvagens. Ou seja, vai ter aqui, ó, três, sete pokémons, que vão começar a aparecer selvagem nesse evento, tá? Eles vão aparecer selvagens nesse evento, a partir do momento que bater a meta. Que acredito eu que essa meta vai ser batida muito rápido, em questão de horas a partir do que começou. E esse evento vai até quando? Deixa eu ver. Esqueci de olhar isso. Ele vai até o dia 11, cara. Então, acredito eu que em poucas horas já bate a meta, já libera tudo isso daqui, e vai ter até o dia 11, né? Então, quem sabe, pessoal, vamos torcer, né? Quem sabe quando bater essa meta, o Drampa não esteja aqui pro meio, né? Aí o Drampa começa a aparecer selvagem, quem sabe o Drudigon também, o Turtonator. Aí não precisa nem fazer missão, né? Só farmar loucamente. E não só eles, mas pode ser que mais qualquer outro aí pokémon que seja interessante, que seja legal, que seja bacana de ter selvagem, apareça aqui, né? E venha valer mais a pena ainda a gente fazer esse farmzão monstro aí focado em conseguir Kendis e ver bom desses pokémons selvagens, né? Então são sete. Quais será que são... Qual será que são eles? Não sabemos. A gente vai saber aí assim que bater a meta, beleza? E tudo isso eu vou postar pra vocês. Tudo isso eu vou postando pra vocês nos stories do nosso Instagram, que o link tá aí na descrição. Então quem quiser acompanhar lá. Fechou? Também vai ter uma raid nível 1 e uma raid nível 3. Surpresa quando bater a meta. Quais será que vai ser esses pokémons aí? Não sabemos, pessoal. Então esse é o evento que começa hoje à noite aí pra Flies e pra você que vai jogar no Brasil amanhã, 10 horas da manhã, como tá escrito aqui, beleza? Dia 5, às 10 horas da manhã. Começa aí. Agora vamos falar rapidinho aqui sobre o dia do Enamoros, pessoal. Que vai estar dentro do próximo evento, inclusive, né? Que vai ser no dia 14. Então, ó, dia 14 é uma quarta-feira, né? Dia 14, pessoal, uma quarta-feira. Então não vai ser final de semana, tá? Você aí que tem uma correria no meio de semana vai ter que se virar. Inclusive eu aqui, né? Quarta-feira pra mim é um dia horrível. Mas vai ser numa quarta aqui, ó. Só que tem vários horários, tá? São horários ruins pra rapaziada aí que trabalha o dia inteiro, né? Porque não tem nenhum horário à noite. Então isso é bem ruim. Então se programe pra ver o que você vai conseguir fazer nesse dia, pessoal. Porque o dia e os horários não tá ajudando muito. Mas é uma coisa muito legal, uma coisa muito bacana. Não vale a pena perder, tá? Então, ó, é o lançamento do Enamoros na sua forma incarnate. E ele vai estar em Raids Elite. Pra quem não sabe o que é Raid Elite, pessoal, é o seguinte. 24 horas antes, tá? Já aparece os ovos no ginásio. Ou seja, toda Raid aparece o ovo no ginásio uma hora antes de abrir. A Raid Elite não. Ela aparece 24 horas antes. Então desde o dia anterior já vai estar o ovo no ginásio lá paradão. Beleza? E ele vai chocar só 24 horas depois. E essas Raids vão ser o Enamoros aí. Beleza? Aí é o seguinte, pessoal. Essa Raid, diferente das Raids normais, ela também tem menos tempo. Então ela só dura meia hora. É só 30 minutos, cara. É meia horinha. E a gente vai ter essas Raids no dia 14 a meio-dia, a uma hora da tarde, a cinco e a seis. Ou seja, da meio-dia até a meio-dia e meio vai ter algumas Raids. Não são muitas, tá? São certos ginásios que são selecionados pra ter essa Raid Elite. Então é da meio-dia a meio-dia e meio, da uma a uma e meia, da cinco a cinco e meio, da seis a seis e meia. Ou seja, não tem a noite. Vai ter que se programar pra fazer durante o dia aí. muito provavelmente eu faça live nesse dia, tá? Aliás, vai ser numa quarta, talvez eu faça... Muito provavelmente eu faça live na terça, jogando lá em Wellington nesses horários aí. Então também fiquem de olho no nosso Instagram pra você ver que de que hora vai ser essa live aí que eu também posto lá pra vocês, né? E também quem quiser entrar no nosso grupo do Telegram é aberto a todos, pessoal. Tem mais de cinco mil pessoas lá que lá eu posto horários dos eventos, tá bom? Pra você ficar por dentro aí das coisinhas. Quando você acaba de fazer essa reide, pessoal, durante meia hora em volta daquele ginásio vai aparecer todos esses pokémons aqui, tá? Não vejo nada de muito mais aqui, mas nada de mais assim, né? Mas o mais legal é o Namoros. Agora os nomes aqui tá curioso, né? Olha aí o pokémon Rabo, o pokémon Uau, e o Ex-Nobado, bacana, bacana. Redemoinho, Babado, Misericórdia. Mas é isso aí. Aqui tem uma breve explicação da Rede Elite, mas já acabei de falar pra vocês. É isso aí. Então, pessoal, espero que vocês possam estar com a gente aí nessa live do fim do mês que vai estar vários gift cards saindo sorteados pra vocês. E tá a explicação aqui do evento do Drampa e a explicação do evento do Namoros. E tanto... Esse evento do Drampa, eu não vou poder fazer live hoje como eu disse pra vocês, mas na terça a gente faz, tá? Que amanhã não dá. Mas na terça-feira a gente faz live englobando esse evento do Drampa e a Hora do Holofote do Dratine. Então, até lá, já vai ter liberado tudo, né? Até na terça-feira a gente já sabe as missões do Drampa, já sabe qual pokémon liberou Selvagem, qual pokémon liberou em Raid, pô, já tem todas as informações. Inclusive, se for coisa muito boa, quem sabe eu já faço a live amanhã mesmo, né? Mas se não, a gente faz aí na terça-feira junto com vocês. E o evento do Enamoros também vai ter uma live na terça, a gente faz lá em Wellington, jogando, registrando o Enamoros com vocês, beleza? Pessoal, muito obrigado por ter inscrito a esse vídeo, quem puder, então, se inscrever no canal, agradeço, tamo junto, é nóis, valeu! Obrigado por tudo, fiquem com Deus, um forte abraço, até a próxima, tchau, é nóis e fui!